Tudo bem, galerinha do sexto ano? Muita saudade de vocês, certo? Estou aqui, primeiramente, para acolhê-los, né? Dizer que estava com muita saudade de todos, em especial do sexto C, que é para quem eu dou aula. O sexto dos anos A e B não é comigo, né? Com o professor Lucas e o Juscelto. O sexto C vai conhecer o Juscelto ainda, ok? Mas, eu sempre ia nas salas do sexto ano A e B, nem que fosse para dar um comunicado, né? Então, querendo ou não, eu já os conheço. Então, estou com saudade de todo mundo. Espero que todos estejam também muito bem, ok? O que acontece? Antes de começarmos nossas aulas, eu queria passar alguns avisos para vocês, ok? Deixa eu ver se dá para aumentar aqui a tela um pouquinho. Vai ficar um pouquinho melhor. Pronto. Antes de começarmos, eu queria passar o seguinte para vocês. Algumas instruções, porque mudou-se bastante nas nossas aulas. Antes eram presenciais, vocês iam até a escola, agora a escola está indo até vocês. Então, para que funcione de uma forma tranquila, o que é que eu vou pedir? Primeiramente, eu quero lembrá-los de que nós vamos trabalhar três plataformas, ok? Que plataformas são essas, professor Adelso? Primeiro, nós estamos trabalhando o YouTube, o canal do YouTube, todos já devem estar seguindo, né? Se não estiver seguindo, sigam, se inscrevam no canal e ativem lá o sininho, porque senão vocês vão ficar meio por fora quando chegar os vídeos. Segundo canal, o Zoom, que eu também acredito que todos já tenham baixado no celular. Se não estiver baixado, baixe urgentemente, porque amanhã já vai ter uma live. Inclusive, eu vou explicar quem é que vai fazer o que, ok? E a terceira plataforma, que é a plataforma oficial, é a da Uno, que é o que vocês já têm, né? Tem o login, tem a senha, tem o aplicativo da Uno agora, que vocês podem baixar os livros no celular de vocês. Não precisa mais de internet, uma vez que já baixou, ok? Então, assim, vocês têm que estar alinhados com essas três plataformas, que é para a gente poder não perder nada, ok? Tranquilo? Vou explicar agora um pouco a vocês como é que vai ser as aulas. Nós vamos ter quatro vídeos, e o sexto ano, quatro vídeos no YouTube, ok? Quatro. Opa, só tem treino. Cadê o quarteto aqui? Ah, pronto. Quatro vídeos no YouTube. E uma live no Zoom. Como é que vai ser dividida essa live e esses vídeos? Eu estarei trabalhando com dois vídeos no YouTube, na segunda-feira. O professor Juscel vai trabalhar com outros dois vídeos no YouTube, uma na terça e uma na quarta. E o professor Lucas vai trabalhar com a live, ok? No Zoom. Aí, o que é que eu peço a vocês? Eu peço que vocês se organizem direitinho, porque vocês têm que estar em dia com os vídeos. Por exemplo, vocês estão assistindo esse vídeo aqui agora. Logo, logo, nós vamos ter o nosso segundo vídeo. Imaginam aquele aluno que dormiu demais e perdeu o primeiro vídeo. E não deu tempo, ele assistiu esse primeiro vídeo e já pulou para o segundo. Quando ele chegar no segundo, eu não vou reiniciar o conteúdo. Eu vou continuar de onde eu parei, ok? Então, é importante. Agora, imagina que você não assistiu nenhum dos dois vídeos de hoje. Quando for amanhã na live que o Lucas estiver trabalhando com vocês, ele já vai estar dando continuidade aonde eu parei, ok? Ah, professor, e depois da live? Aí já entra um outro vídeo com o Juscelto no mesmo dia e na quarta-feira um outro vídeo com o Juscelto, ok? Então, é importantíssimo que vocês sempre estejam em dia para que vocês possam estar entendendo perfeitamente o que está sendo dado, ok? Aí, eu já vou pedir algo a você. Se você estiver deitado, quer assistir no sofá, na sua cama, levanta. Levanta, não quero ver ninguém dormir, ninguém deitado. Levanta, senta na cadeira, ok? Na mesa, limpa tudo aí. Deixa só o seu celular, tablet, notebook, não sei por onde você está assistindo. Deixa só ele e os livros do lado, caderno, tudo aí que você vai precisar, ok? Por quê? Porque na hora do vídeo que eu chegar assim, pessoal, abra aí a pochila na página tal. Você vai ter que estar com ela do lado para não perder tempo. Porque, né, você sabe que é o horário programado. Se você tem de 7h às 7h30 um vídeo, 7h30 já é outra coisa. Então, você não pode se atrasar de forma alguma, tranquilo? Então, a gente vai precisar muito dessa agilidade de vocês, ok? Já até pedi aos papais de vocês, às mamães, para que ajudem vocês nesse sentido, tranquilo? Professor, prova, calma. Está muito cedo para pensar em prova ainda, ok? Então, primeiramente, vamos analisar como é que vai ser as aulas, a frequência, porque para mim isso é mais importante. Eu quero ter certeza que vocês estão acompanhando as aulas. Então, nas minhas aulas, no caso, os meus dois vídeos de segunda-feira, o que é que eu vou pedir a vocês? Vocês vão assistir o vídeo todinho. No final de assistir o vídeo, vocês vão dar um like, ok? Deu like para confirmar que você assistiu, você vai lá no final do vídeo, né? Baixa lá a tela, até o final. Lá tem comentários. Você vai ter que estar logado em uma conta do YouTube, geralmente no Facebook, Gmail, alguma coisa assim. E aí você comenta lá. Aí o professor quer que eu vou comentar o seu nome e a sua turma. Porque eu vou pedir a Tia Lindalva para que ela coloque a lista e eu fique só dando o certozinho, checando se você realmente assistiu naquele dia. Então, vamos lá. Joãozinho do sexto A, pá, assistiu, ele comentou. Aninha do sexto B, pá. Pedrinho do sexto C, pá, deu certo. Todos que comentaram eu vou dando certo. Se não comentou, eu vou entender que não assistiu, ok? Então, é importantíssimo que vocês comentem, porque vai ser a forma de eu fazer a chamada, ok? Então, comentem para não levar a falta, certo? No mais, é muito tranquilo, né? Não se preocupem que, a priori, eu vou fazer uma revisão do que a gente já estudou, ok? Para relembrá-los, que eu acredito que muitos já devem ter esquecido, ok? E, a partir daí, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo. O Lucas amanhã vai continuar de onde eu parei. E o Juscelta amanhã ainda vai continuar de onde o Lucas parou e dar entrada no conteúdo dele, ok? Então, é assim. Aí, em especial, ao sexto C, vocês vão conhecer o professor Juscelta, que ele não trabalha à tarde, só pela manhã. E, ao sexto A e B, vocês vão me conhecer como professor durante as aulas, porque eu só ia lá dar os comunicados, os avisos, certo? Então, mais uma vez, estou muito feliz por recebê-lo, certo? Sejam muito bem-vindos. Espero que, logo, logo, essa recepção seja presencial. Deus quiser, logo, logo, isso vai acabar. E aí, nós vamos estar dando aquele forte abraço em cada um de vocês, ok? Então, sem mais delongas, né? Já expliquei aqui o horário, já expliquei como é que vai ser as coisas. Então, como é que vai ser o conteúdo? Deixa eu diminuir agora a minha tela aqui. Um minutinho... Bem, todos vocês já receberam esse livro aí, o módulo 1, desculpa, unidade 1. Essa unidade 1, eu digo isso porque foi o livro que a gente estudou para fazer a parcial, lembram? Números naturais? Professor, tudo bem, nós estudamos esse livro, ok? O módulo 1, tranquilo aí? Estão vendo? Deixa eu dar um zoom aqui no conteúdo de vocês. Na unidade 1, vocês viram esses três temas aqui, ó. Estão conseguindo enxergar aí? Ó, deu um zoom aqui, ó. Tema 1, 2 e 3. O que eu comentei, não sei se tu anuncia, eu não sei como é que o Jossielto e o Lucas falaram com vocês, mas o que eu comentei com o sexto C é que o meu desejo era que o tema 1 e 2 fosse trabalhado na parcial e só o tema 3 seria trabalhado na global. Lembram disso? Entretanto, não deu dado na correria, feriados, etc e tal, que o início do ano tem bastante. Então, não deu para eu concluir o tema 2. Então, nós vamos revisar o tema 2 e concluí-lo nessa semana, ok? Então, como é que vai ser? Prestem muita atenção. Hoje, eu vou estar trabalhando o tema 2, a adição com números naturais e a subtração com números naturais, ok? Quando for amanhã, o Lucas, na live, durante 40 minutos, ele vai explicar esse mesmo conteúdo, só que por outro método, utilizando as chamadas operações inversas, gravem essa expressão, operações inversas. Isso vai ser importantíssimo para a prova de vocês e para o próximo ano, ok? Então, o que é que acontece? Professor, beleza. E se eu tiver dúvidas? Na live, é fácil. Na live, você pode simplesmente mandar uma mensagem no chat. Aí, você tem a opção de mandar a pergunta no chat para que todos os colegas vejam a sua dúvida, que é quando você clica no chat, aparece para, para quem você vai mandar a pergunta para, aí na frente tem everyone, todo mundo. Aí, todo mundo vai ver a sua pergunta. E se você quiser mandar uma pergunta no privado, só para o Lucas ver, Então, você vai clicar lá na setinha e, em vez de everyone, você vai clicar em Lucas, né? Não sei como é que vai estar lá. Se é professor Lucas, ou é Lucas Faustino, não sei, mas vai estar lá. Aí, você clica, vai dar a pergunta e a pergunta vai só para ele e nenhum dos seus colegas irá ver, ok? Então, isso é muito bom, né? Ah, professor, lá no Zoom também tem a opção de eu participar. Vamos supor, o professor fez uma pergunta e eu quero falar. Tem. Como é que eu faço isso? Você clica, certo, na abazinha lá embaixo, ok? Na questão dos participantes. Aí, lá tem a opção de levantar a mãozinha. Quando você levanta a mão, o anfitrião, que no caso é o professor, o Lucas, ele vai ver lá a sua mãozinha levantada. E ele tem a opção de lhe desmutar. Então, você poderá falar de modo que os outros irão ouvir, ok? Depois que você tirou a sua dúvida, você vai baixar a mãozinha, obviamente, né? Não vai ficar a mão levantada a aula todinha. Então, baixa a mãozinha, o professor novamente vai lhe mutar. Por quê? Porque no Alive, ele é quem deve falar e vocês devem escutar. A não ser que seja uma dúvida. Aí, inverte-se. Aí você fala e o professor escuta, ok? Então, só umas dicasinhas para a live fluir tranquilamente. E se for uma dúvida no YouTube, a partir de domingo, no caso ontem, vocês perceberam que os professores entraram nos grupos do WhatsApp. Então, vocês vão ter a opção de mandar a pergunta no Grupo, não é no privado, é no grupo. Então, você vai mandar a perguntinha, ok? Então, tranquilo, né? E o professor Chuciel, voltando aqui para o último tópico do tema 2, ele vai trabalhar expressões numéricas. Então, percebam, terça-feira vocês vão ter, digamos assim, uma gama de assuntos. Vocês vão ver o assunto do Lucas, trabalhando operações inversas, e vão, no mesmo dia, ver expressões numéricas. Importantíssimo essas questões de expressões numéricas. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu vi alunos errarem questões de expressão numérica por não saberem a ordem correta, ok? Ah, professor, quando tem parênteses, quando tem colchete, quando tem chaves, tudo isso será respondido com o professor Chuciel. Tranquilo? Beleza? Bora começar? Bem, professor, a gente vai começar como? Bom, primeiro, a gente vai começar com o tema 2, né? Vamos para lá. Embora a gente já tenha comentado, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema 2. Seguinte, adição e subtração com números naturais. Aí o aluno me pergunta, professor, eu não lembro mais o que é um número natural. Não tem problema, os números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito, ok? Então, nós vamos trabalhar duas operações envolvendo esses números, que a adição e a subtração. Com certeza, você deve estar se perguntando, ah, professor, mas isso aí eu já sei fazer. Adição e subtração com números naturais é a coisa mais fácil do mundo. Isso eu aprendi lá no Fundamental 1, lá no infantil, se duvidar. Na verdade, pessoal, essa questão de contagem, já foi comprovado cientificamente, que você tem essa noção de contagem desde quando é bebê. Se você, quando bebê, está lá brincando, lá com seus brinquedinhos, lá tem 10 brinquedos, você não sabe contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você não sabe. Mas se porventura eu tirar 2 brinquedos, você vai perceber que tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa. Entendeu? Isso já foi comprovado, diante de testes. Mas assim, essa questão de adição, vamos começar com a adição, é a ideia de juntar, de agregar. Tranquilo? Então, primeiro, uma operação tão básica dessa, nós não estamos dizendo que você não sabe. Nós estamos apenas oficializando as definições formalmente. Uma coisa que você já sabia, mas que agora nós vamos aprofundar. Ok? Então assim, vindo aqui para essa página, página 25, no caso, desculpa, é 25, você começa vendo uma tabela. Essa tabela, você está conseguindo enxergar aqui o curso, ela fala sobre a distância rodoviária, ou seja, da pista, entre capitais brasileiras. O curso, o que isso tem a ver com a adição, pelo amor de Deus? Vamos criar um exemplo aqui, facinho. Imagina que você esteja em Brasília, e você quer ir para Porto Alegre. Quantos quilômetros você vai percorrer no ônibus, ou no carro, tanto faz. É importante que seja terrestre, o transporte. Bem, se você olhar aqui, você tem duas opções de calcular esse destino, essa distância. Você pode pegar de Brasília até Porto Alegre, digamos, sair aqui de Brasília, e parei aqui em Porto Alegre, 2.027 quilômetros, certo? Professor, eu quero vir daqui, de Brasília até Porto Alegre. É a mesma coisa, então não influi nem contribui, tanto faz. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu estava em Brasília, ok? Está vendo o meu dedo aqui? Estava em Brasília, fui para Porto Alegre. De Porto Alegre, eu fui para Curitiba. Tranquilo? Entendeu agora? Estava em Brasília, fui para Porto Alegre. De Porto Alegre, eu fui para Curitiba. Então, assim, de Brasília, está vendo o curso aqui do mouse? É de Brasília até Porto Alegre, eu tenho 2.027 quilômetros. Concordo? Está certo aí? E de Porto Alegre até Curitiba é 711, ok? Então, 2.027 mais 711, 2.738, ok? Então, o que acontece? Nesse caso aí, pessoal, foi uma continha de edição. Mas percebam que houve uma contextualização. Que palavra difícil é essa? O que significa? Um probleminha. Nós envolvemos vocês diante de um problema, de uma viagem, ok? Vocês, na verdade, queriam ir de Brasília até Curitiba, passando por Porto Alegre. Então, vocês tinham que pegar um trajeto e juntar com outro trajeto. O nome disso é soma. Juntei. Eu adicionei duas distâncias, ok? Então, é assim. Ah, professor, mas isso é óbvio. Beleza, concorda, é óbvio. Como eu disse, a gente só está oficializando as definições. Então, como é que eu chamo cada partezinha da soma? Parcela. Então, eu tinha duas parcelas, somei, o resultado foi a soma, ok? A adição, né? Professor, e se eu tiver 10, 20, 50 números sendo somados, eu posso somar tudo uma vez? Não. A nossa cabecinha só permite somar de dois em dois. Eu posso somar todos, mas não de uma vez. Tranquilo? Então, é assim, né? Isso aqui é o primeiro exemplo que foi dado, ok? Existem outros, né? Por exemplo, jogo de futebol, no caso aqui da página 26, é um jogo de basquete, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Aqui, ó. Não sei se vocês vão enxergar aí. Então, o que é que acontece? O time da casa, né? O time que está jogando em casa, eles fizeram 78 pontos. O time oponente, os que estavam visitando, fizeram 69 pontos. Então, isso significa dizer o quê? Que no total, quantos pontos foram feitos? Ora, eu tenho duas parcelas, eu somo e eu vou ter, olha só o cursor aqui embaixo, ó. 147 pontos. Eu juntei os pontos que eles fizeram, mais os pontos que o outro time fez. Essa é a ideia de adição, beleza? E aí, pessoal, pra gente adicionar as coisas corretamente, o que vez por outra, confesso que é difícil ver isso. Mas já vi muito isso na internet. As pessoas erram muito com a conta de adição. Por quê? Porque não sabem como os números se organizam, ok? Primeiro, nosso sistema é decimal, ok? De 10 em 10. Então, a gente tem as unidades. Constitui-se em números naturais, então não tem números quebrados aqui. Então, vamos pegar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e por aí vai. Ok? Sempre em prol desses três. Unidade, dezena e centena. Quer seja de milhar, de milhão, de bilhão. Mas vai se organizando assim. Então, tudo começa pela unidade. Aí tem gente que não, quer começar pela centena. Aí erra. Erra uma questãozinha, às vezes, de graça, ok? Isso aí é o que a nossa apostila, na página 26, chama de algoritmo da adição. Mas isso também todo mundo sabe fazer, ok? Então, pessoal, a priori era só isso, ok? Mas que eu já antecipo que é só uma revisão. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre a subtração, ok? E vamos resolver os exercícios. Olha só, hein? Vamos resolver os exercícios no vídeo. E também vai ter exercícios para casa. Aí, no exercício para casa, eu vou aguardar para dar o visto assim que voltarmos para a sala de aula. Tranquilo? Não deixem para a última hora. Resolvam logo suas atividades, ok? Então, mais uma vez, estou com muita saudade de cada um de vocês. Se cuidem. E logo, logo, vamos estar nos vendo presencialmente, matando aquela saudade com um forte abraço, ok? Tchau, tchau, tchau.